Já? Pessoal, eu vou filmar pra vocês aqui Casa Mobile Home também, como é a minha Só que aberta aqui, no condomínio aberto aqui Aqui é aberto, bem pertinho da minha casa Tá vendo? Legal também Olha as casinhas aí, tudo bacana, tá vendo? Aqui, o preço aqui é mais em conta Não sei se é com os terrenos aqui Como é que funciona aqui Eu acho que aqui deve ser com os terrenos Ou não, né? O do menino é aqui, né? Do Tá com a Rene? Não, não? Legal essa daí Olha aí, pessoal A casinha é bonitinha, ó Essa daí Bem sossegado Não é bem organizado como lá que eu moro não Mas também é bonitinha Tá vendo? Tá vendo, galera? Um monte de carro aí Aqui nos Estados Unidos Primeiro lugar de Sinal de lugar de pobre É que tem muito carro Não é Ter muito carro Não é sinal que Quem mora é tudo rico, não É porque tem muita gente morando no mesmo lugar Então cada um tem um carro Aí dá um monte de carro danado É mais espano, né? Se a gente perder Bota no GPS, né? O GPS Pra voltar pra casa Olha que legal Aqui as casas são mais baratas Do que lá no condomínio que eu moro Tem muita casa boa aqui também Olha, essa daí é muito bonita Eu acho que sai lá do outro lado E o outro E o outro Tem tudo aqui Olha, essa é muito boa Atrás Tem muita casa bonita aqui Moraria tranquila aqui Que boa Tem muita Tem muita Tudo flores não Ai, ai Ai, ai O que nós tem que ver Passando pela Estão de volta No setor É um contraste, né? No lugar Num lado é organizado, né? O outro é desorganizado Porque é aberto, né? Mas lá é porque tem norma, né? O condomínio existe Que seja daquele jeito E acabou Quem não se adapta Eles mandam cair fora Manda sair Já teve caso lá no condomínio Da pessoa ser expulsa Do condomínio, entendeu? Porque não queria seguir As normas E é americano Não é brasileiro Não é hispano, entendeu? São americanos mesmo Que são tirados na marra Porque não se adapta, né? O sistema do lugar, né? As normas do lugar Então Associação vai E tira Aí vocês vão ver aqui Estamos saindo daqui E vamos entrar no que eu moro, viu? Vocês vão ver A diferença A diferença Do que é Um negócio Fechado E outro Que é aberto, né? Mas esse aqui Esse condomínio aqui, ó Tem clubhouse Tem tudo aqui, ó Tem piscina Tem tudo Aqui é o clubhouse Desse condomínio Desse que eu tava Filmando pra vocês Entendeu? Olha aí Agora a gente vai entrar Aqui no que eu moro Já começa com a cancela Na entrada, né? Olha naquele quebra-mola Que tinha aqui Tá tudo limpinho Aquele condomínio lá Ele não tem restrição de idade, não Ali você Qualquer pessoa pode comprar Pode ter criança Pode morar criança Pode morar tudo lá É aberto, né? Não tem muito problema Esse aqui já tem restrição de idade A partir de 55 anos E não pode ter criança É... Não pode ter pessoas morando Com menos de 18 anos Entendeu? Entre aspas, né? Que tem aí Com 11 anos Morando aqui Só que não chega Conhecimento do Do office Do condomínio Desde que não Traga problema nenhum Tá de boa Eu mesmo Não tenho problema nenhum Pode morar Até um babyzinho De... Recém-nascido Pra mim Não muda nada Mas pra ele, né? As pessoas mais idosas aqui A partir de 55 anos Só cheio de... Não gosta de barulho Não gosta de ouvir Nenhuma criança chorar Que o choro de uma criança É vida Alegra Pra mim não incomoda O choro de uma criança Pra mim Me alegra Mas nem todos Têm o mesmo pensamento Que eu, né? Chegando em casa Isso aí Chegando em casa Chegando em casa Esse é mais um vídeo Pessoal Se inscreve no canal Deixe seu like Comente e compartilha Obrigado E fiquem todos com Deus, hein?